fala pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou ensinar vocês a pegar aquela foto que você tirou que ficou escura aquela foto que ficou que não aparece muito teu rosto ou aquela foto de paisagem que você tirou e está muito escura tá hoje eu vou ensinar no aplicativo a você mexer e deixar sua foto top vamos lá pessoal antes de mais nada já deixa seu like inscreva-se no canal e ativa o sininho tá pra ajudar o canal aí vamos lá pessoal sem delongas você vai ter que entrar aqui na play store tá e procurar pelo snap 7 7 clicou baixa ele tá como eu já tenho vou clicar em abrir tá beleza o que você tem que fazer já tenha já as fotos armazenadas no seu celular tá para poder buscar facilmente então você pode apertar em abrir aqui ó tá eu vou pegar uma foto já selecionei várias aqui para poder fazer o a para poder fazer aqui o melhoria tá então vou pegar essa segunda foto aqui no pôr do sol tá beleza abriu a foto aqui pessoal você vai vir aqui no meio aqui ó nessa opção da canetinha aqui do lápis tá aí aqui tem vários vários ajustes para você fazer na foto tá mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é a melhoria da foto rápida tá então vamos aplicar drama tá vendo drama aqui ó clicou em cima tá então aí você vai selecionar aqui ó para cima e para baixo tá só clicar no só manter pressionado na tela no meio aqui ó e você vai ter todas essas seleções aqui intensidade e saturação tá intensidade a imagem está em 90 90 né saturação menos 40 vamos lá saturação e vamos melhorar e vamos deixar ele em 56 por cento tá vem na flechinha aqui de aqui ó olha só como que já mudou a foto tá eu vou mostrar o antes e depois tá o antes bem escura e o depois tá bom vamos abrir outra foto eu vou abrir outra foto aqui então essa foto aqui é a mesma coisa pessoal vem no lápis drama tá aí aqui ó intensidade se você quiser também diminuir se você acha que está muito saturado pode diminuir também tá vamos fazer a saturação aqui então ó intensidade do filtro também você pode eu gosto sempre deixar aqui no noventa por cento que fica bem viva bem boa tá bem aqui ó o antes e o depois aí você aperta aqui essa flechinha com o quadradinho aqui que é a primeira de baixo tá você vai salvar salvou a foto aperta em ver abrir com a galeria e tá lá pessoal fotona aonde que ela vai tá ela vai tá aberta aqui ó você vai vir em galeria e ela cria uma pasta snap 7 escrito snap 7 com a foto tua que você editou tá ó muito boa beleza pessoal espero aí ter ajudado se você gostou já deixa o teu joinha se inscreva no canal e compartilhe com os amigos tá bom até o próximo vídeo valeu e aí e aí